André, eu era muito fã do Leandro. Eu não entendo um lutador tão centrado como ele de estar dirigindo em alta velocidade, sem cinto, e ainda por cima passar um sinal vermelho. Eu não entendo. É bem estranho. Eu treinava com o Leandro a anos e... não consigo entender essa imprudência dele, viu? É, foi uma pena. Um rapaz tão jovem, uma carreira brilhante pela frente. Eu não me conformo. É muito difícil de aceitar um desastre desses, cara. Eu posso te refazer uma pergunta, André? Claro, detetive. Pergunta? Na hora do acidente. Realmente você não lembra quem é que estava dirigindo aquele carro? Podia não ser o Leandro. Talvez fosse uma das meninas. Olha, detetive, é como eu lhe disse. Foi tudo muito rápido. O carro bateu de quina e na hora eu apaguei. Desculpa eu fazer você lembrar desse acidente. Não, tranquilo. Aquela noite lá nunca vai ser esquecida. Tomara que o tempo passe logo e a dor diminua. Tudo está em calma, deixa que o beijo dure, deixa que o tempo dure, deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Primeiro dia de aula, Vivi. E a gente chegando sem a Marcela. Ai, pensando nisso, não dá vontade de estudar, sabe? Já tem um mês que minha prima está numa cama de hospital. Me coma, tadinha. Ela não merece isso, não. Não. Eu tenho rezado todas as noites pra ela sair dessa, Cissa. Eu juro. Já fiz até promessa. Não, eu também tenho rezado muito. Mas vamos ser confiantes, Júlio. Vai dar tudo certo. Ai, tomara. Porque não tem um dia que eu não penso nesse acidente. Ai, se o que eu matasse, eu já estaria morta lá enterrada com o meu irmão. Ih, olha lá o tio Arnaldo e a tia Laide. Será que a gente tem alguma novidade do acidente da Marcela? Não sei, vamos lá ver. Oi, tio. Oi. Oi, gente. Aconteceu alguma coisa com a Marcela? Ela saiu do coma? Perdeu, Playboy. Perdeu. Mania que eu mania com a garrafa. Me dá aí, vai. Toma esse beijo. Nada pior que o primeiro dia de aula. Pior? Pior por quê, Bodão? Hoje, no primeiro dia de aula, você vai conhecer as gatinhas novas do Múltipla Escolha. Mas para eu conhecer as gatinhas novas do Múltipla Escolha, eu não preciso ir para o colégio. Basta esperar elas na saída. Mas eu nunca vi um negócio desse. O banho dessa louro oxigenada é pior do que banho de jumento? What? Você me chamou de quê? De jumento? Chamei de louro oxigenada. Agora, se você se identificou mais com jumento, não tem problema teu. Um a zero é para a Marcela. Escuta aqui, ô capial. Eu demoro uma hora no banho porque eu durmo no quarto, onde tem uma horta que fede a... estéril. Arrasou, hein? Um a um e vamos para o segundo round. Estope vocês dois também. Será que não tem ninguém normal nessa república, não? Olá, amor. Estou te falando, cara. Não cauteou. Chega, Luca. Por favor, vai tender com a painha, vai. Eu abro. Serri. Caiu o tapete. Cadê o tapete vermelho? Quem é esse? Eu sou... Patrick Delon. Mas se vocês quiserem autógrafo, façam fila, que eu odeio tumulto. De onde saiu esse erro? Gente, fala. Está tudo bem? Sim. Infelizmente, não. O edema cerebral ainda não regrediu. Minha florzinha está lá murchindo aqui no hospital. É, mas nós estamos cheios de esperanças. Os médicos disseram que a lesão não é tão grave e que mais de dia menos dias a Marcela vai acordar. Ah, é isso aí, tio. Pensamento positivo. Mas então, o que vocês vieram fazer aqui no colégio? A gente veio falar com o diretor, contar o que aconteceu, né? A Marcela vai faltar muitas aulas. Vamos ver o que a escola pode fazer pela Marcela quando ela voltar. Ela vai ter, naturalmente, que ter aulas de reposição e vai precisar do auxílio dos professores e dos amigos. Olha, se depender da gente, ela vai ter carinho sempre. Obrigada, querida. Eu não quero demorar, Arnaldo. Vamos, por favor. Tchau. 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 A tia dos meus tios. Nunca vi esses dois tão arrasados, tão abatidos. Realmente, isso está sendo o pior mês para a nossa família. Ai, não imagino. Porque lá em casa também não está sendo fácil. Agora, Vivi, além da morte do seu irmão, do Comba, da Marcela, tem uma outra coisa que está me deixando muito mal. O quê? A mentira que a gente está contando para a polícia, vida. Você não acha que está na hora de contar a verdade, não? A mentira que está me deixando muito. Você nem ouve. Obrigado.